Então vamos ler Lucas capítulo 12, a partir do verso 22, solicitude pela nossa vida. E disse aos seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que o vestido. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós que as aves, e qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um povo da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé? Não pergunteis, pois, que a vez de comer, ou que a vez de beber, e não andeis inquietos. Porque agentes do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que a vez mister delas. Os caiantes do reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tens das molas. Fazer para vós bolsas que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca cabe. Aonde não chega ladrão, e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Até aqui. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, O Senhor Jesus Cristo Mesmo aqui, irmãos, Andando, Ensinando o povo, fazendo milagres, A maior preocupação Do Senhor Era com a salvação Das almas. Mas o Senhor Jesus Ele se preocupava Também Com o que os discípulos estavam passando Os discípulos eram Todos aqueles que estavam ali Em volta de Jesus Todos aqueles que andavam atrás de Jesus Aqueles que Procuravam saber onde Jesus estava Iam lá pra ouvir uma boa palavra Uma pregação Esses eram os considerados discípulos E os apóstolos eram aqueles doze Que ele escolheu Para estar ao seu lado Todos os dias E depois dar continuidade Após a sua morte E ressurreição Da continuidade Ao evangelho de Jesus Então o Senhor A todo momento que ele estava Pregando, falando Estando com o povo Porque não era todo momento, irmãos Que Jesus estava pregando A impressão que temos É que Jesus Parece que todo momento Acordava cedo já pregando A tarde pregando Não, o Senhor estava andando com ele Estava junto Sentado Conversando O momento estava andando Estava fazendo milagres Era uma pessoa Vivia Dormia Comia Era um homem natural Era Deus Dentro de um corpo natural Era Deus E homem ao mesmo tempo Então o Senhor Jesus Em todo momento Que ele estava pregando Ele tinha preocupação E nesta passagem aqui Até a tradução da Bíblia Colocou aqui como Solicitude pela nossa vida A solicitude É a tradução de solicitude É a preocupação Porque quando estamos solistos Estamos preocupados Uma pessoa solista Fala assim É uma pessoa muito solista É uma pessoa preocupada Em ajudar Em fazer Então aqui O texto diz Que é a solicitude Pela nossa vida Mas não está escrito Exatamente isso Porque a tradução Foi colocada Os títulos Irmãos Irmãs Para facilitar a leitura Para que haja Uma interpretação Da pessoa que está lendo Porque a Bíblia Sagrada Pode ser lida Por uma pessoa estudada Por um teólogo Que é um estudioso Da Bíblia Como pode ser Lida por uma pessoa leiga Que aprendeu a ler agora Aprendeu a ler Exclusivamente Para ler a Bíblia Sagrada Então O texto ali O título da leitura É para facilitar O entendimento E nesse momento aqui O Senhor Diz aos seus discípulos Portanto vos digo Não estejais apreensivos Pela vossa vida Sobre o que comereis Nem pelo corpo Sobre o que vestireis Esse verso primeiro Ele dá um resumo De tudo que foi falado Já Aqui foi lido Nos demais 22 ao 34 A preocupação Do Senhor Naquele momento Querida Irmã Porque o Senhor Ao momento que ele estava Ou sentado Ou em pé Pregando Ou num barco Ou num monte Porque as pessoas Estavam mais para baixo Porque dá a entender Que o Senhor Estava sempre Em um lugar mais alto Para que o som da voz Não tinha microfone Não tinha nada Para que o som da voz Se espalhasse Às vezes Muitos casos Que ele fala Que ele estava no barco Pregando Afastava um pouquinho O barco ali Perto da praia O barco perto da praia E dali ele conseguia pregar E o vento do mar Trazia a voz dele É uma técnica usada Para aquelas pessoas Que querem falar Ele se põe a favor do vento A voz dele O vento vai e leva Para as pessoas Então muitas As pregações Do Senhor Jesus Foi à beira do mar Para que toda a multidão Pudesse ouvir a sua voz Não é porque Jesus era o Filho de Deus Que ele não falava Com a voz de trovão Com a voz de prato Não Ele A atitude A todos os atos de Jesus Foi como um homem Natural Irmãos Para que ele não causasse Espanto às pessoas também Então Jesus Nesse momento aqui Ele estava preocupado Com aqueles irmãos E é por isso Que ele falou Isso aqui pra eles Se estão preocupados É irmãos Ele já começava A dar o recado Pra eles Portanto vos digo Não estejais apreensivos Pela vossa vida Sobre o que comereis Nem sobre o que vão vestir Amados irmãos e irmãs Essa palavra sendo pregada hoje A Bíblia Sagrada As passagens de Jesus Elas são vivas Elas se renovam Todos os dias Da nossa vida Nesse exato momento Ela tem o seu efeito Esta palavra aqui Este momento de Jesus Lá pros discípulos Pregando Falando pra eles Elas tem Ela tem o seu efeito Hoje Mais de dois mil e vinte Três anos Porque foi dois mil e vinte e três anos Após a morte de Jesus Aqui foi um pouco antes Então mais de dois mil anos Depois Essa palavra sendo Lida aqui Exortada Pra toda essa querida Irmandade Que nós não sabemos aqui Quem tá ouvindo Se tem uma conexão Pra duas pessoas Se tem Irmãos Isso não importa O que o senhor quer saber É se esta palavra Está chegando no coração Da irmã E do irmão Que tá ouvindo aí Do outro lado O senhor Jesus Pediu pra este fraco servo Que tocou no coração Através do Espírito Santo Leia a solicitude O povo está preocupado Tem almas que estarão Ligadas O seu telefone O seu celular Estarão conectadas Aqui pelo zoom Ou pelo youtube E que estão precisando De uma mensagem Estão precisando Que o senhor Acalme o vosso coração Que estão Ansiosos Preocupados Solícitos Pela vida E não conseguem Estão com até Falta de ar Irmãos Quando nós estamos Excesso de preocupações Excesso de ansiedade Chega a doer No meio do peito nosso E parece Que falta ar Pra respirar Parece que falta ar Isso é a ansiedade É a preocupação E você tá aqui hoje Ouvindo esta palavra Vai ouvir Numa tarde Numa outra madrugada Não importa O que importa nesse momento É que o senhor Enxergou a tua preocupação Glória No nome santo do senhor Isso tá te afetando Tá tirando o teu sono A tua preocupação Olha aqui Irmãos Não estejais apreensivos Pela vossa vida O senhor faz um resumo De tudo Essa apreensão Pela vida Faz faltar ar Faz-nos causar pânico Irmãos e irmãs Uma das doenças Que mais tem atingido As pessoas É a síndrome do pânico É a depressão É uma interligada na outra Uma leva a outra É a preocupação Exagerada Você tá numa situação Onde você O que você tá passando agora A tua mente Tá produzindo Você deita na cama E você não consegue Desligar Porque a tua mente Fica pensando No mesmo Na mesma coisa Glória a Deus senhor O que você tá passando Tá te trazendo Constante É como se você tivesse ligado Se tivesse numa roda gigante Irmão Sabe uma roda gigante E se tivesse quebrado ali Uma pessoa Não tem ninguém pra cuidar E quebrou O motor disparou E ela ficou rodando Ela fica rodando 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 A tua mente Está desse jeito É o mesmo pensamento É a síndrome A medicina diz que é síndrome do pensamento acelerado Isso é a preocupação pela vida E você hoje Queria ouvir Uma voz A palavra de Deus E tá aqui Não sou eu Não sou eu O pregador Fernando Amorim Não Mas é Uma mensagem Lá do Senhor Jesus Dita Pregada Explicada Pra aqueles irmãos Simples Humildes Que estavam ao lado dele Crendo no verdadeiro evangelho Crendo que ele falava do reino de Deus Ele pregava pra eles a salvação Que ele tinha ido ali Pra pregar uma nova vida Uma vida eterna Então ele tava preocupado Olha Até o momento da morte de vocês Porque depois que morre Aquele que crê Irmãos Vai pro paraíso Assim como ele falou pro ladrão Hoje tu estarás comigo no paraíso Mas até o momento da morte Porque a partir Como Paulo disse Viver é Cristo Morrer é ganho Pois que morre é melhor ainda Mas até chegar esse momento É uma preocupação Um sofrimento E o Senhor se preocupa Com a tua vida Glória a Deus E ele tava preocupado aqui Irmãos Apenas irmãos Olha Uma, duas Três Quatro Cinco Seis Seis palavrinhas Seis palavrinhas Que o Senhor Falou Aqui não foi Queridos irmãos e irmãs É muito profundo isto Isso aqui não foi dito por Pedro Por Paulo Por André Bartolomeu Nenhum Nem por Judas E nem por Tiago Que era irmão de Jesus Que era ancião da igreja de Jerusalém Porque um dos Tiagos Irmão de Jesus Foi ancião da igreja de Jerusalém Não foi apóstolo Não foi eles que falaram isso Mas foi o mestre amado Jesus Cristo Que manda dizer pra você Que ele ama a tua alma Ele ama a tua vida Ele ama a tua casa Ele ama teus filhos Ama teu esposo Ama tudo que é seu E aqui com apenas seis palavras Apenas seis palavrinhas Irmãos Ele resume a tua vida inteira Não estejais apreensivos Pela vossa vida Se nós formos olhar aqui Irmãos Não precisa nem ler o resto O que que envolve a tua vida? Envolve Bens materiais Alimentação Tudo Conta pra pagar Carro quebrado Moto quebrada Desemprego Doença Depressão Ansiedade Filho drogado Filha Se prostituindo Marido Que se tornou adúltero Mulher também Que tomou outros caminhos Guerra na família Envolve tanta coisa aqui Doenças graves Vós estejais apreensivos Pelas coisas da vossa vida Mas hoje Esta palavra vem aqui Irmãos Esta palavra aqui Vou dizer pros irmãos É uma pena E ao mesmo tempo É maravilhoso Nessa madrugada Mas essa palavra aqui Dá pra gente pregá-la aqui Pelo Espírito Santo Mas o Espírito Tá sujeito ao profeta Nós estamos sujeitos ao horário Mas dá pra pregá-la aqui Mais de uma hora Pra vocês Mas hoje o Senhor Fala com este verso aqui Não estejais apreensivos Pela vossa vida Tudo Resume tudo Você tá ouvindo a palavra Que agora Você passou uma sexta-feira Atribulada Orou Pediu oração Foi na igreja Foi lá pra cá Ligou pra um Ligou pra outro Feio notícia ruim Veio tanta coisa Tantas coisas Olha Olha o teu dia Mesmo que tá tudo certo Mas olha o teu dia Quanta coisa aconteceu Da hora que você levantou Até agora Não teve sossego Não parou um minuto Fez coisas boas Ajudou alguém Falou com alguém Deu um abraço em alguém Acalmou alguém Ouviu coisas que talvez não queria ter ouvido Falou coisas que talvez não era pra ter falado Essa é a nossa vida, irmãos Irmã Essa é a tua vida A tua vida não é de uma mulher santa Nem de um homem santo Nós não somos santos, irmãos Nós temos altos e baixos Muitas vezes nós falamos coisas A mais do que era pra ter falado E nós ficamos abatidos E sabe o que é esse abatimento? Porque o Senhor está dentro de você O Espírito Santo tá aí dentro Quando nós erramos O crente tem que ter isso dentro dele Quando nós erramos E a partir daquele momento que nós erramos Nós sentimos Que nós devíamos ser feito aquilo É porque o Espírito Santo está dentro de nós Quando você fala com alguém E você talvez falou a mais Do que devia ter falado E logo depois você pensa assim Eu não devia ter falado isso Sabe por quê? Porque você não é santa Não é santo Você é uma serva de Deus Que está todos os dias sujeito ao pecado Mas dentro de você tem o Espírito Santo Glória a Deus Alegra teu coração Você que entrou aqui pra ouvir essa palavra hoje aqui E tá se achando, se acusando Que já pecou Que já não tem mais jeito Oh, irmãos Deus tá mandando a palavra aqui desta forma Olha o caminho que Deus tá tomando Não tem alma aqui que tá entrando aqui Que achou que pecou de morte Porque tua vida não tem mais jeito Mas Jesus está preocupado com a tua vida Olha aqui o que ele fala, irmãos Eu tô batendo nesse verso aqui Que o Senhor tá pedindo pra bater aqui nesse verso Glória a Jesus Não estejais apreensivos pela vossa vida Glória a Deus É tantas coisinhas Que envolvem a nossa vida Ah, irmãos Tem hora que nós sofremos com filhos As mães que estão aqui Que tem criança pequena Também sofrem com criança pequena Às vezes a criança nasceu enferma Tem um probleminha Aí só bate Vai no médico O médico fala Olha, teu filho tem isso Teu filho tem autismo Teu filho tem esquizofrenia Teu filho tem um problema cardíaco Teu filho tem um problema na coluna Vai fazer o quê, irmãos? Não tem como mudar Não tem como mudar E não foi Deus Não põe culpa em Deus, não É muito comum crente Pôr culpa em Deus Das suas provas, irmãos Deus não põe prova em ninguém Todas as coisas que sucedem ao justo Ao injusto Então você tá vivendo aqui nessa terra Cheio de provações De lutas Enfrentamentos Guerras E tantas coisas Ah, quem que passa um dia Com uma felicidade plena Começa de manhã bem Termina a tarde com alguma coisinha Ou mais aquele dia foi bom Ou outro acontece alguma coisa É o ser humano Não é você Levanta a tua cabeça Alega que Jesus tá na tua vida O Espírito Santo tá aí dentro de você Glória a Deus E essa era a preocupação com Jesus Porque lá na frente ele vai falando Não temas, ó pequeno rebanho Porque o vosso pai agradou em dar-vos o reino Olha isso, irmã Irmão Tira a preocupação da tua vida Você tá preocupada com amanhã E com a segunda-feira Ah, Senhor Tem tanta coisa Tanta coisa pra fazer Conta pra pagar É coisa Esta vida, Senhor Isso tá te abalando Mas agradou-se o Senhor De dizer pra você Por esta palavra Acalma o teu coração Jesus está te chegando Ele te chegou Ele vai preparar tudo pra você Nem o livro do campo se veste Nem o Salomão Se vestiu como o livro do campo Salomão É a perfeição de Deus Deus faz as coisas certas E mesmo assim o livro do campo Morre É lançado no fogo Mas você É a semelhança de Deus E de Cristo Jesus Irmãos, olha O privilégio nosso Os animais são maravilhosos Mas nós temos a semelhança de Deus E de Jesus Então Acalma o teu coração Porque a palavra te alcançou hoje O reino de Deus Nos espera Alegra-te Esse pensamento acelerado Acalma aí agora Deita em paz A hora que nós desligarmos aqui Deita em paz E amanhã se acorda e fala Senhor, graças te dou Por essa noite tão maravilhosa Que teu Espírito visitou o meu coração Esta é a palavra A preocupação de Jesus Lá com o povo que estava lá em Israel Ela hoje chegou a nós que estamos aqui Onde nós estamos, irmãos? Na América do Sul América Central No Oriente Na Europa Tem irmãos aqui O importante é que o Senhor é onipresente E é onisciente E ele falou pra você E tá falando agora Eu me preocupo com a tua vida Deita em paz Viva a tua vida Porque o Senhor Está ao teu lado Esta é a palavra Deus seja louvado Amém Glória a Deus Glória ao Senhor O Senhor Amém 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 Obrigado.